Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre frase, oração e período, certo? Acompanhem comigo. Bom, quero convidá-los a fazermos a leitura de uma reportagem. Vamos ler juntos? Então, olha a manchete, então, da nossa reportagem. Lembrando que o título das reportagens são chamados de manchete, tá? Olha lá. Queimadas deixam marcas profundas na Amazônia. É uma reportagem publicada em 23 de 8 de 2020 e tem horário também por fazer parte de um site. Então, sempre quando é publicado na internet, também geralmente vai horário de publicação. E quem escreveu foi o Martin Quebler, certo? Vamos entender melhor, então, do que trata esta reportagem? Uma parte dela, pelo menos? Então, vamos lá. Vastas áreas foram destruídas por desmatamento e fogo nos últimos anos, enfraquecendo o solo e até mesmo a vegetação que resistiu às chamas. Dados de satélite divulgados pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 1º de agosto, mostram mais de 6.800 incêndios na região amazônica em julho. Um aumento de 28% em relação ao mesmo mês do ano passado. A área desmatada no ano passado, na maior floresta tropical do mundo, 60% da qual está no Brasil, foi estimada em 10 mil quilômetros quadrados, correspondente aproximadamente ao tamanho do Líbano. É o nível mais alto desde 2008, segundo o INPE. Olha só, que preocupante, né? Então, essas queimadas, muitas delas são criminosas, partes são naturais, mas de qualquer forma isso preocupa, né? Porque nós estamos perdendo ali uma área muito grande de floresta e isso interfere no clima, em várias situações, né? Na questão da ordem natural, das chuvas, de tudo, né? Interferem em tudo, nosso dia a dia. Vamos analisar aqui alguns enunciados. Vejamos aqui, ó. Queimadas nunca. Será que é a frase? Mas não é a oração, né? Então, aqui, ó. Queimadas nunca é uma frase, certo? Concordamos nisso. Mas não é a oração. Por que que não é a oração? Porque não possui verbo, tá? Agora, a segunda frase. Queimadas não pratique. É uma oração, mas também é uma frase? Sim. Por que que é uma frase? Porque é uma frase verbal. É uma frase que possui verbo. E sendo uma frase que possui verbo, ela pode ser chamada tanto de frase verbal quanto de oração, tá bom? E o outro enunciado ali embaixo, né? Na verdade, é o mesmo, de cima, só que falando sobre período. Queimadas não pratique, né? Aqui nós temos um período e, ao mesmo tempo, uma oração. Por quê? Porque sempre que nós temos ali uma oração, né? Nós podemos chamar de período. Para ser período, a regra diz que eu preciso ter pelo menos uma oração. Podemos ter várias orações formando um período, mas precisa de pelo menos uma, certo? E queimadas nunca. Não é um período. Por que que não é um período? Porque não possui verbo e não é uma oração. Logo, não pode ser período também. Vamos lembrar, então. Frase nominal. É uma frase sem verbo, tá bom? Olha um exemplo. Amazônia brasileira, celeiro do mundo. Não tem verbo. Porém, é um enunciado de sentido completo. Perfeito. Oração. O que é oração? Oração é uma frase que se organiza em torno do verbo, tá bom? Então, é uma frase que possui verbo, para ficar mais fácil. Olha o exemplo. Amazônia é considerada a celeiro do mundo. Temos aqui o verbo ser no presente. Então, Amazônia é. Período. Período é uma frase formada por uma ou mais orações. Então, observe aqui. Amazônia é considerada a celeiro do mundo porque é um grande ecossistema. Temos dois verbos, portanto, duas orações e formam, então, um período. Combinado? Analisando, então. Vejamos aqui. Nós temos quantos verbos nesse trecho? E muitos especialistas temem que a região possa ver uma repetição dos destrutivos incêndios florestais de agosto e setembro do ano passado. Temos o verbo temem formando uma oração e temos a locução verbal possa ver formando outra oração. Então, nós temos duas orações aqui, certo? Dois verbos, duas orações. A mesma quantidade de verbos é a de orações. E aqui, lembrando, então, que nós temos estruturado aqui uma frase, né? É o nível mais alto desde 2008, segundo o INPE. Então, aqui eu tenho uma frase verbal, portanto, representa uma oração com a presença de um verbo. E, ao mesmo tempo, por ser oração, pode ser chamada de período, tá bom? Beleza? Neste vídeo, falamos sobre frase, oração e período. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau. 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 Tchau.